Vamos ao vivo com a Ana Cristina, que está na região da Feira Central. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Israel. A gente fala aqui de frente da Feira Central, porque tem muitas pessoas perguntando a respeito das obras, né? Quando as obras do calçamento, de pavimentação no entorno da Feira Central de Três Lagoas, quando que essas obras serão concluídas? Nós conversamos com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Ele informou que houve um pequeno atraso no cronograma desta obra, mas que a empresa agora já retomou os trabalhos. E a previsão é de que esta obra seja concluída em novembro. Em novembro, toda esta área de Três Lagoas já deverá estar pavimentada e calçada. Muitas pessoas vêm até a feira e têm encontrado dificuldades para estacionar os seus veículos, para ter acesso à Feira Central, justamente porque esta região de frente da feira, ela está interditada por conta das obras, né? Mas a empresa já retomou e a Prefeitura solicitou que a empresa dê uma agilidade nesta obra e conclua de acordo com o cronograma. Então, vocês veem que agora está em horário de almoço, os profissionais deram uma pausa, aqui do nosso lado tem algumas pessoas trabalhando, mas daqui a pouquinho, tão logo o retorne do horário do almoço, os trabalhadores retomam com esse trabalho. Segundo o secretário Osmar Dias, a previsão é de que esta obra seja concluída em novembro. Toda esta região já vai estar pronta para facilitar para as pessoas que vêm até a feira. Os feirantes, inclusive, têm solicitado logo que essa obra seja concluída, até por conta da movimentação. Acaba atrapalhando um pouco no movimento de feirantes, porque as pessoas encontram dificuldades para estacionar os seus veículos aqui, então acabam não vindo até a Feira Central. Toda esta região da cidade está em obras. E além dessa parte do calçamento, aqui na parte da frente, no entorno da feira, no fundo da feira, também vai ter obras de pavimentação asfáltica. Toda esta região da cidade está sendo beneficiada com obras de infraestrutura. Vocês se recordam que esta região aqui era um poeirão danado, ainda tem uma parte de terra mais útil para resolver esses problemas. A poeira, da lama, quando chove, é que essas obras acontecem nessa região da cidade. Mas as obras aqui nessa região, Isael, não vão parar por aqui, não. Não são apenas essas obras. Tem previsão ainda de mais obras para essa região da Noroeste do Brasil, na NOB, aqui nas proximidades do Departamento de Cultura. Ali, inclusive, vai ser construída a cidade natal. É um espaço que vai ser voltado para atrações no Natal, para várias apresentações. Mas não é só nessa época do ano que esse espaço vai ser utilizado. A ideia da Prefeitura é construir um barracão ao longo da semana, fora o Natal. Nos outros meses, esse espaço deverá ser utilizado pelos artesãos da cidade. Feiras deverão acontecer no local, exposições. E aí, quando chegar na época do Natal, o local fica todo enfeitado para as apresentações natalinas. A previsão é de que o prefeito autorize o início dessas obras da cidade natal ainda neste ano. Tem muitas outras obras previstas ainda aqui para essa região para melhorar o visual dessa área que há tantos anos ficou abandonada, que existia a linha férrea que passava por aqui, a linha foi retirada. Desse espaço, reforçando, então, em relação a essas obras aqui em frente à feira, que as pessoas estavam perguntando, foram retomadas. E a previsão é de que, em novembro, tudo aqui já esteja pronto e as pessoas poderão, então, estar estacionando os seus veículos, terem acesso mais facilmente à feira central. Isael, eu volto aos estúdios com você. Obrigado. 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 Obrigado.